E aí galera do YouTube, sou eu Paulo Driver aqui de novo com mais uma videoaula pra vocês. Bom, hoje eu vou dar uma videoaula muito simples. Como fazer aparecer qualquer carro do seu GTA? Isso mesmo, qualquer carro que você queira aparecer na sua frente. Bom, primeiro você vai ter que ter um programa chamado Veículos PlanTools. Vou estar deixando aí na descrição do vídeo pra vocês baixarem. Depois de baixar vocês vão extrair ele. Vai gerar uma pasta, certo? Na sua área de trabalho. Abra o Veículos PlanTools. Clica aqui nesse símbolo de aviãozinho. Mas é bom lembrar, você deve estar com o seu GTA aberto. Eu vou abrir o meu aqui pra mostrar pra vocês. Deixem o GTA aberto, isso mesmo. O GTA tem que deixar ele aberto, porque o sinal não funciona. Abra o seu GTA primeiro. O meu tá abrindo, vai demorar um pouco, deixa eu tô colocando, tá aberto. Então ele pesa um pouco mais. Saiu aqui já no meu GTA. Eu vou ficar ali fora, pra poder ver o carro. Ó, deixem assim. Perceba aí no seu teclado, que tem uma tecla com o símbolo do Windows. Isso mesmo. Depende aí de vários computadores. Tem computadores que é da Positivo, que já é uma mão dando um sinal de joia. Mas ele vai tá do lado da tecla CTRL, do lado esquerdo. Lembrando que são duas teclas CTRL. Ele tá do lado esquerdo, do lado da tecla CTRL e ALT. A tecla CTRL tá do lado direito e ALT do lado direito. Não. A tecla CTRL do lado esquerdo e ALT do lado direito. E essa tecla com o símbolo do Windows tá no meio. Aperte ela uma vez. O seu GTA vai ser voltado pra área de trabalho. Ele vai minimizar. Você vai ter acesso a sua área de trabalho de novo. Abre a pasta que você extraiu. Aqui ó, vai tá esse programa. Car Spanner. Que é o símbolo de avião. Abre ele. Clique aqui em Jack Trainer GTA. Na Ons Trainer. Aqui ó, você vai digitar o nome do carro que você quer. No caso, o meu vai ser... Deixa eu ver. Pera aí. Deixa eu lembrar o nome de um carro aqui. Ó, esses aqui são tudo carro. Mas eu quero escolher um bem bacana pra mostrar pra vocês. Vou escolher o Ford Dune. Ó. Aí vocês voltam pro GTA. Continuar. Olha o carro na sua frente. Ó, o carro aí na sua frente. Lembrando, que toda vez que você fizer isso aí no seu programa. Nesse, esse cartuso. E vai aparecer o carro que você selecionou. O nome que você colocou lá pra ele poder aparecer, ó. Tá aqui o meu Gol Rally. Esse mesmo. Que eu vou tá deixando aí na descrição. Pra vocês fazerem o download desse carro lá no meu blog. Eu vou tá deixando também o link do programa pra vocês baixar. É muito simples. Basta selecionar o nome do carro. Vou fazer com mais um aqui, ó. Vou escolher o Cadrona. Você dá um Enter. Escreve Cadrona. Escreve Cadrona. Dá um Enter. Aperta aqui, ó. Spawn Car. Vai dar essa mensagem. Só dá OK. Volta pro GTA de novo. Dê um Continuar. Olha o Cadrona aí. Olha o carro que a gente pediu. Pode ser qualquer veículo. Qualquer veículo mesmo. Ele aparece pra você. Eu vou tá deixando aí os links. O link pra você baixar. Se quiser também carro. Vocês podem ir no meu blog. Meu blog é esse aqui, ó. VTV Games. Pra download de jogos de Xbox. PS3, PS2 e PC. Tem muitos jogos bacanas. Tem carros pra GTA também aqui. A gente ainda tá postando. Tem muita variedade aí pra vocês. Então é isso, galera. Espero que gostem. Por favor, comentem aí. Se deu tudo certo. E se puder aí. Tá divulgando meu blog aí. Pras pessoas. Ele ainda é novo. Mas já tem bastante coisa pra download. Então é só isso, galera. Obrigado. Até a próxima.